Apocalipse 22, 6 Admoestações e promessas finais, conclusão Edisse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos profetas Aos seus servos as coisas que em breve irão de acontecer Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo Que mais mostrava para o adorar E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu E de teus irmãos, os profetas E dos que guarda as palavras deste livro Adore somente a Deus E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro Porque o próximo está o templo Quem é injusto, faça injustiça ainda E quem está sujo, que se suje-se ainda E quem é justo, faça justiça ainda E quem é santo, seja santificado ainda E eis que cedo eu venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo a tua obra Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim O primeiro e o derradeiro Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenha direito à árvore da vida E possa entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora cães, feiticeiros E os que prostituem E os homicidas E os idólatras E qualquer que ama E comente e comete mentiras Eu, Jesus, enviai o meu anjo Para vos testificar estas coisas Nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã E o Espírito e a esposa dizem Vem, e quem ouve, diga, vem E quem tem sede, vem E quem quiser, tome de graça da água da vida Porque eu testifico A todo aquele que Ouvir as palavras da profecia deste livro Que se alguém lhe acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele As pragas que estão escritas neste livro E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida E da cidade santa Que estão escritas neste livro Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo vem, amém Ora vem Senhor Jesus A graça do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto